E aí galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos a sessão spoiler de Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Para você que não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui do meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. E é altamente recomendável que você tenha assistido os vídeos anteriores, sejam spoiler de Devil May Cry 1 e 2, para estar entendendo esse vídeo aqui. E eu só quero lembrar a vocês que a cronologia de Devil May Cry, ou seja, a ordem dos acontecimentos, não é de acordo com a ordem dos lançamentos. Sendo que a ordem certa da história de Dante começa pelo Devil May Cry 3, ou seja, esse vídeo aqui, depois vai para o Devil May Cry 1, depois vai para o Devil May Cry 4 e por fim o 2 e depois vem o reboot. Então caso você queira saber como que é a origem da história de Dante e de seu irmão Virgil, recomendo que você se sente, porque lá vem a história. Ao perder sua mãe, Dante não sabia se seu irmão tinha sobrevivido e passou a viver achando que o tinha perdido. Mas na verdade, Virgil sobreviveu e passou a ser tão traumatizado com a morte de sua mãe quanto seu irmão. Na verdade, até mais do que Dante. Tanto que ele passou a dedicar sua vida na busca pelo poder, o poder de seu pai, Sparda. Seu arrependimento de não ter conseguido proteger sua mãe era tanto que ele queria se tornar o ser mais forte de todos, juntando seu poder com o de seu pai. Virgil é completamente o oposto de Dante. Calmo, sério, quieto, tão sem expressão que até parece ser desalmado. Além disso, tentava se parecer com o Esparda. Usava um manto parecido com o de seu pai, só que azul. Tinha ficado com a metade do medalhão perfeito e também o usava como colar. Sua espada, Yamato, era sua mais fiel companheira. Virgil também era um guerreiro honrado. Não usava armas de fogo e nunca atacava seu oponente por trás. E para se diferenciar de Dante fisicamente, já que os dois eram gêmeos, ele jogava seu cabelo para trás. Ele achava que os humanos eram insignificantes e acreditava que só os demônios eram dignos de poder. Passou o resto da vida tentando descobrir como obter a espada Force Edge, que continha os poderes de Sparda. Até que um certo dia, enquanto estava numa biblioteca, ele é abordado por um homem chamado Arkham. Arkham diz a Virgil que juntos eles poderiam ativar a Terminugru, aquela torre que o pai dele, o Sparda, havia escondido no subterrâneo, protegendo o portal para o mundo dos demônios. Arkham fala para ele sobre os anjos caídos e seus nomes que serviam para ativar a torre. Vocês se lembram, né? Dos sete anjos caídos que Sparda prendeu a terra e tomou seus nomes como palavras-chave para ativar a Terminugru? E que a tradução desses nomes significavam pecados? Então, Virgil aceita a ajuda de Arkham, que parte para achar esses anjos. Virgil acaba descobrindo que Dante está vivo e isso desenrola uma pequena história contida no mangá de Devil May Cry 3, onde se encontram, mas não se reconhecem. Os eventos do mangá ocorreram um ano antes do game. Em Devil May Cry 3, Dante's Awakening, Dante está em seu escritório ainda não nomeado e recebe uma visita de Arkham, que traz consigo alguns demônios. Arkham foge e Dante enfrenta os bichinhos numa boa, mas isso custa o seu escritório. Arkham foge e Dante está em seu escritório. Ao sair na rua, Dante vê que uma torre começa a sair do chão. Era a Terminugru, que foi ativada por Virgil e Arkham. Dante avista seu irmão no topo da torre e decide ir até lá Na entrada, ele se depara com o Cerberus, o cão gigante de três cabeças que era um dos guardiões da torre Dante o enfrenta e ao derrotá-lo, Cerberus vê que Dante é um grande guerreiro e lhe entrega sua alma em forma de um tchaco E Dante decide fazer bom uso dele Após isso, uma garota toda equipada com armas aparece em uma moto e entra na torre Dante acha tudo muito estranho, mas continua em frente Enquanto subia andares na torre e enfrentava demônios, Dante se depara com o Jester, um palhaço que ao mesmo tempo que dá dicas a Dante, tira o sarro dele Dante o ataca, mas ele foge Ao chegar em um portão, Dante encontra os guardiões Agni e Hudra e os enfrenta Após derrotá-los, pega suas almas em forma de espadas Enquanto isso acontecia, a garota se encontrava com Arkham, que é na verdade seu pai Ela o quer morto por algum motivo e Arkham a despacha, jogando a menina longe e retornando a Virgil Enquanto o pai despachava a filha, Dante chegava ao topo da torre e começava a falar com Virgil Virgil explica para Dante seu objetivo e pede para o irmão entregar a sua metade do medalhão perfeito Dante se recusa e uma intensa batalha começa, com Virgil se saindo vitorioso no final Perfurando a barriga de Dante com sua espada Yamato Rapazão, praia de Dante Rapazão, suave, Dante Rapazão, surroga Rapazão, por tanto Rapazão controla tudo Rapazão, sem a força Grata-se, você não pode proteger qualquer coisa Rapazão, por muito mesmo Rapazão, por muito mesmo Rapazão, tudo mais mesmo Rapazão, tudo mais mesmo Rapazão, tudo bem Rapazão, tudo bem Virgil pega o medalhão de Dante e vai atrás de abrir o portão do mundo demoníaco com Arkham. Após o sangue de Dante tocar a espada Rebellion, ela brilha e o filho de Sparda ativa seus poderes demoníacos, retomando consciência e tendo suas feridas curadas. Dante pula da torre para tentar alcançar Virgil, mas acaba sendo engolido pelo guardião gigante, o Leviathan. Dentro dele, Dante dá um jeito de destruir seu coração e matá-lo. Após matar o Leviathan, Dante cai em outra parte da torre e se encontra com a garota. Ele pergunta seu nome e ela recusa a responder. Sendo assim, Dante apenas a chama de Lady. Após isso, Dante a deixa e vai atrás de Virgil. No caminho, Dante enfrenta a guardiã Nevan e após derrotá-la, a alma dela vira uma guitarra que solta magias ao ser tocada. Enquanto isso, Virgil ativava alguns portões da torre junto a Arkham. Vendo que a Arkham não tinha obedecido suas ordens para matar a garota e sabendo que ela era sua filha, Virgil mata o velho. Momentos depois, Dante e Lady encontram o corpo de Arkham caído e Lady explica que ele era seu pai, mas que ela o queria morto porque ele havia matado a sua mãe numa espécie de ritual para tentar se tornar um demônio. Dante consente a garota e a deixa sozinha. De repente, Arkham dá seus últimos suspiros de vida, dizendo para a garota que ele fez tudo aquilo porque estava sendo manipulado por Virgil. Ao terminar de falar, ele morre e ela fica enfurecida, dedicada a ir atrás de Virgil. Dante encontra o último guardião da torre, Beowulf. Ele o enfrenta, mas Beowulf acaba fugindo. Pouco tempo depois, Beowulf encontra Virgil, pensando que ele era Dante, e Virgil o mata com apenas um golpe. Pegando sua alma em forma de luvas e botas metálicas. Após isso, Virgil chega ao portal do inferno, que ficava no subsolo da torre, e usa o amuleto completo e seu sangue para abrir o portal, mas falha. Faltava algo a mais. Nisso, Dante chega e os dois travam uma batalha intensa, ficando machucados e exaustos. Então, a garota chega para atrapalhar, mas antes de conseguir fazer isso, Jester aparece e revela ser Arkham. Ele bate nos irmãos e na garota, dizendo para Virgil que além de seu sangue, Sparda usou o sangue de uma sacerdote humana para selar o portal. Com isso, ele fere a perna da garota e consegue sangue suficiente para ativar o portal. Ao fazê-lo, a plataforma onde ele estava sobe até o topo da torre, e ele pronuncia o nome dos sete pecados para finalmente abrir o portal do mundo dos demônios. Lá embaixo, Virgil sumiu e Dante se separou de Merry. Durante o discurso de Arkham como Jester, ele pronuncia o nome da garota, que é Merry. Enquanto Dante subia a torre, Arkham encontrou a Força e Ed no inferno, e com um amuleto perfeito, fez ela assumir o poder de Sparda. Ao pegá-la, o próprio Arkham fica com a aparência do lendário Cavaleiro das Trevas. Dante chega até a biblioteca, que fica num dos andares mais altos da torre, e acaba confrontando o Merry. É claro que ele só brinca com ela, mas ele explica que tudo isso também envolvia a família dele, e que ele pararia Arkham. Ela entende e dá sua bazuca a ele, ficando sozinha na biblioteca. Dante consegue entrar no inferno e se encontra com Arkham. Ele zoa, dizendo que a aparência de seu pai parece uma privada bagunçada, e após Arkham se transformar no monstro mais tosco que eu já vi em minha vida, eles se enfrentam. A batalha só é interrompida por Virgil, que chega para ajudar Dante. Eles detonam Arkham e o finalizam juntos, cada um com uma pistola de Dante. Eu vou tentar ir para o seu caminho por uma vez. Lembra o que você tinha visto? Você é o que! Jackpot Não é muito clássico para as palavras de alguém morrer. Ao derrotar em Arkham, um buraco se abre no chão e os irmãos pulam nele para pegarem as metades do amuleto. Cada um recupera a sua, e aí eles começam a brigar pela Force Edge, que acaba nas mãos de Virgil. Enquanto isso acontecia, Arkham, em sua versão normal, ou seja, sua versão humana, acaba caindo no mundo humano e fica à beira da morte. Mary se aproxima e finalmente o mata. De volta aos irmãos, Virgil pede novamente o amuleto a Dante, afirmando que quer mais e mais poder. Mais uma vez, Dante se recusa e uma batalha épica e intensa se inicia. No final, Dante sai vitorioso. No final, Dante sai vitorioso. It belongs to a son of Sparta. Leave me and go, if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home. It belongs to a son of Sparta. It belongs to a son of Sparta. It belongs to a son of Sparta. Nós deveríamos estar bem por agora, mas eu tenho certeza que eles vão voltar logo logo. Muito logo logo. Você está grindo? É só a chuva. A chuva já parou. A chuva nunca grita. Eu entendo. Talvez, em algum lugar ali, um chuva pode gritar quando perdeu um amigo. Você acha que? Talvez. Por favor... Parece que nós estaríamos ocupados por um tempo. Vamos levar isso. Eu amo isso. Isso é o que eu vivo para. Eu estou absolutamente louco sobre isso. Dante renova o seu escritório e o nomeia Devil May Cry. E este é o final de Devil May Cry 3 Dunks Away. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no gostei e também favoritá-lo para ajudar muito na divulgação, porque dá muito trabalho fazer um vídeo desse. Também não se esqueça de me seguir no Twitter, e entrar nos blogs Gamering Experience, Revista Geek e Indariável. Não se esqueça também de curtir a minha fanpage no Facebook. O link está na descrição deste vídeo. E é claro, se inscreva no canal para continuar recebendo aí os vídeos da sessão spoiler de Devil May Cry. O próximo que eu vou estar trazendo aí é o do Devil May Cry 4. Muito obrigado, galera. Um grande abraço. E aqui foi o Cidão do Game. E aqui foi o Cidão do Game. E aí